Dendróbios floridos aqui do nosso orquidário, espécies maravilhosas para você colecionar. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Larissa e aqui é o Orquidário Campo das Orquídeas. A gente é um orquidário 100% online, com envio para todo o Brasil, através do nosso site www.campodasorquídeas.com.br. E a gente fica aqui em Guararema, no interior do estado de São Paulo, e envia para todos vocês para o Brasil inteiro. Esse vídeo foi pedido por uma das nossas clientes, né? E eu vim aqui muito feliz gravar ele, que é mostrar os Dendróbios espécies que estão florindo na época. Então eu vou mostrar para vocês, e está realmente um show de beleza, porque eles estão muito bonitos, né? Os Dendróbios de cacho costumam dar flor agora nessa época mais quente do ano, que é a primavera e o verão, e vocês vão ver então como estão lindos. Lá no nosso site, além desses Dendróbios espécies, a gente vai ter também o Dendróbio nobilis, que é aquele famoso olho de boneca, também está com flores na época. Vamos ter outros Dendróbios espécies que não estão com flor na época, e toda uma variedade de Orquídeos, como Catleias, Oncidium, Falenopsis, Vandos e muito mais, com super desconto. Então todo o nosso site está com super desconto nesse mês especial da primavera, e você corre lá para garantir, e aqui também já vou mostrar os preços para vocês com desconto. Combinado? Então vamos lá. Primeiro deles, gente, é esse maravilhoso Dendróbio crisotóxin. Ele é conhecido por ter o cheiro de mel, né? Aí vai aparecer para vocês o precinho na tela dos vegetais que eu for ir mostrando. Belezinha? Então, ó, esse aqui é o Dendróbio crisotóxin. Olha que lindo que ele é. Tem o perfume de mel maravilhoso. Olha aqui os cachinhos. Esse é um vegetal adulto. O vegetal que a gente tem para vender para vocês é o vegetal pré-adulto, e é esse valor que está aparecendo para vocês aí na tela, já com super desconto. Olha que preço maravilhoso que ele está, para você já garantir essa planta linda, formada, e que vai dar lindas flores e perfumadas aí na sua casa. Então, esse é o nosso primeiro. Depois a gente vai ter esse aqui, gente, que é o rosecluster. É o Dendróbio rosecluster. Ele forma esses cachos maravilhosos. Olha essas florações que lindas. E o vegetal que a gente tem disponível já é adulto, que já vai floreir esse ano. Cachos lindos como esse aqui. E o valor disponível para vocês aí na tela, também já com super desconto. Vegetal bem torcerado, bem bonito. O nosso lindo Dendróbio rosecluster. Esse aqui foi um muito pedido por vocês. A produção liberou para a gente algumas unidades, que é o Dendróbio tirciflorum. Eu também confesso que é um dos meus favoritos. Esse aqui é uma das nossas matrizes. Olha aqui o tanto de cachinho que elas deram. Olha que bonita que ela ficou. Cheia de cachinhos. Maravilhosa. Disponível para vocês. Vegetal adulto. E também está na super promoção, que você pode garantir valor promocional aparecendo aí na tela para vocês. A gente envia para todo o Brasil, como eu falei anteriormente. E tem garantia de entrega de que você vai receber um vegetal lindo como esse, que eu estou mostrando aqui para vocês. disponível, então, também. Esse aqui, gente, é um querido que a gente tem aqui no nosso orquidário, que é o Dendróbio agregatum. E ele está dando flor agora. E o Dendróbio agregatum a gente vai ter de dois tamanhos, tá? A gente vai ter o adulto, que é esse aqui, ó. E olha aqui para vocês verem. O lote dele já está vindo flor. Olha aqui que bonito, ó. Então, lote vindo flor, ó. Alguns vasos já florindo, alguns começando a vir. Disponível para vocês. O valor está aparecendo aí na tela. Esse maravilhoso. E temos também o tamanho pré-adulto. Ele é pré-adulto, porque é um pouco menor, mas já está grande também e já dá flores também. Olha que lindo que ele é. Esses cachinhos aqui que ele dá maravilhoso. Então, esse aqui, ó, para vocês verem, é o tamanho pré-adulto, tá? Mas que já dá flores. Olha aqui que legal. Cheio de flores. E esse aqui é o vaso adulto, que é um vaso grande, entorcerado, muito bonito. E os valores com desconto apareceu aí na tela para vocês. Porque é um vaso que a gente tem da matriz. E o último que eu vou mostrar para vocês é este aqui, que é o dendróbium anosum, cerúlia, que a gente vai ter disponível para vocês. Então, ele dá essas lindas flores. E ele é o dendróbica, aquele que é a pendente, né? E o vegetal que é enviado para vocês já é um vegetal adulto. E uma observação bem importante. Esse dendróbio derruba as folhas para florir, né? Então, olha aqui que legal. Ele está dando a flor, ele derruba as folhas. E ele costuma ficar sem folhinha nenhuma, ó. Às vezes até o pessoal assusta, mas é normal de ele fazer isso. E ele vai dar lindas e lindas flores. E ele vai assim para vocês, já adulto, e com esse preço especial e maravilhoso. Então, esses aqui são os floridos, né? Os dendróbios espécies floridos. Agora, na época, um mais lindo que o outro, né? Esse tirsefloro está radiante, maravilhoso. O rosicluster também. Todos eles, né? O agregatum, o anosmum, o crisotoxum, estão apaixonantes e disponíveis no nosso site para vocês colecionarem, né? E eu tenho certeza de que vocês vão amar ter orquídeas assim aí no cultivo de vocês. Além dos dendróbios, vai ter os outros dendróbios nobiles também, que estão na promoção, que é o olho de boneca. E todo o site está na promoção, especialmente para vocês. Então, o nosso site é esse aqui. Corre lá, acessa, garante as suas orquídeas. O site é 24 horas. A gente aceita parcelamento no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros e com juros em até 12 vezes. Então, você pode parcelar as suas compras pelo cartão de crédito e garantir realmente orquídeas maravilhosas como essa. E também a gente aceita boleto e pix. Esses pagamentos são à vista. Eu vou deixar o WhatsApp na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, a gente fica disponível lá para o atendimento. Tem o Renan, que fica na parte das vendas. Tem a Beatriz, que fica ali também no atendimento. Para ajudar vocês, auxiliar a tirar alguma dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato de segunda a sexta-feira. A gente fica disponível lá para conversar com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!